Campeonato Brasileiro, chegamos a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians agora com o G6, volta a ter ânimo pensando em Taça Libertadores da América, o Atlético Mineiro mais folgado em termos de Taça Libertadores, mas é claro o Atlético continua pensando no título brasileiro, vamos apresentar os times, começamos com o mandante, começamos com o Corinthians. Mais uma vez, Walter, o goleiro titular do Corinthians, Léo Príncipe, é o lateral pela direita, Iago, outro zagueiro, Balbuena, na esquerda, Guilherme Arana, meio campo com Camacho, Rodriguinho que volta ao time, Marloni, Matheus Gabriel, Giovani Augusto que já foi do Atlético e Gustavo, número 9, essa formação do time do Corinthians, 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. E o Atlético? Vitor, é o goleiro atleticano. Pela direita, Carlos César. Leonardo Silva, um dos zagueiros. O outro, Gabriel. Na esquerda, Fábio Santos, ex-Corinthians. Meio campo com Leandro Donizete. Lucas Cândido. Clayton. Yuri. Com Robinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro. E com Fred, o aniversariante da semana. O técnico do Atlético é o Marcelo Oliveira. O técnico do Corinthians é o Fábio Carilli. Vai começar o jogo. Saída pertencendo ao time do Atlético com o Robinho. Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ao lado de Gabriel Jesus. Mexe na bola, Robinho. Começando. Pra você que curte o Campeonato Brasileiro. Corinthians Atlético. É clássico nacional. Corinthians com pretensões de Taça Libertadores da América. Atlético Mineiro com pretensões de título. Madeira da marcação ali. O Lucas Cândido. Corinthians faz a inversão. São laterais da base. Na direita, Léo Príncipe. Na esquerda, Marana. Já faz ali a transição. Faz o passe à frente. Trabalha com o Rodriguinho. Rodriguinho usa o pé esquerdo. Cruzamento na área. E a Gustavo. Toca ali cabeça. A bola vai embora. Chega bem o time corintiano. Um minuto do primeiro tempo. Você vê de novo. Rodriguinho livre de marcação. Gustavo. Tira essa bola pela direita pro Carlos César. Pressão em cima dele do Marloni. Arana. Faz o passe à frente. Chega bem Leandro Donizete. Tira essa bola. Fica no pé de ganha. Bola vem pra Robinho. Robinho põe no peito. Na proteção. Robinho pé direito na bola. Vamos apresentar as opções de banco do Corinthians. Do técnico Fábio Carilli. Mais uma vez. Dirigindo o time do Corinthians. O Carilli. Aí as opções do Carilli começando. Subiu o Leonardo. A sobra da equipe do Corinthians com o Marquinhos Gabriel. Já faz o passe à frente. Já se manda pra jogar o time do Corinthians. Na velocidade. Giovani Augusto. Faz ali a proteção. Faz a inversão. E deu certo. Gustavo. Pé direito. Arrisca. Pro gol. Vitor faz a defesa. Robinho. Arana tira. Cobrança do Carlos César. Jogado ao Robinho. Faz ali a proteção. Girouro e pé esquerdo do Robinho. O banco do Atlético Mineiro. Do técnico Marcelo Oliveira. Primeiro tempo. Zero Corinthians. Zero Atlético. Marloni. Investiu pela canhota. Faz a proteção. Joga por dentro. Giovani Augusto. Giovani prende. Gira essa bola pra direita. Pra Marquinhos Gabriel. Por dentro. Marloni. Rolou pra trás. Bom momento. Giovani Augusto. Bateu pro gol. Bateu em cima do defensor. Bateu em cima do Lucas Cândido. Por baixo corta Leandro Donizete. Não conseguiu ter a sequência ali o Cleiton. Robinho escorregou. Tem posse de bola. Carlos César pela direita. Duas bolas no gramado. Agora sim tá autorizado ali o Carlos César. Mas o movimento pro Fred. Passou por ele. A bola sobra pra Robinho. Virou de bicicleta. Robinho. Três chegadas de Robinho no jogo. Ivan Andrade. E vai ser assim. O Robinho é aquele jogador. Hoje jogando um pouco mais. Nos últimos jogos. Jogando mais dentro da área ali. Como atacante mesmo. Atlético Paranaense. Três a um. Pra cima da Chapecoense. Matheus Macedo. Robinho. Enfia-se a bola por dentro. Yuri. Tá de frente. Pé direito. Walter. Chega pra cima do Yuri. Você vê de novo. Bola do Robinho. Robinho domina. Não tem impedimento. Faz o lançamento. A frente. Chega Yuri. Bem. 1 a 0. Pra cima do Vitória. Marloni. Aparece pra jogar ali o Camacho. Gira pra direita. Quem aparece é Marquinhos Gabriel. Fábio Santos fica na marcação. Marquinhos Gabriel segura. Faz ali a finta. Chega na área. Marquinhos Gabriel. O cruzamento é bom. Gol. Do Corinthians. Por dentro. Chega dividindo o Lucas Cândido. Sobra do Marquinhos Gabriel. Trouxe por dentro. Recupera Yuri. Sai no Robinho. Se manda o time do Atlético. Já partiu o Robinho. Faz o passe à frente. Boa bola pra Yuri. Yuri partiu. Tá na grande área. Yuri segura. Pé esquerda. Perdo do Yuri. Yuri fez tudo certo. Partiu em velocidade. Na hora de ganhar um 10. Parece que tá um pouquinho à frente, né? Pouquinho à frente. Pouca coisa. Mas tava... Tava aí. Camacho. Aí, Giovani. Camacho. Saída errada. Recuperação do Robinho. Já partiu o Leandro Donizete. Lançamento à frente. Já partiu pra jogar. Cleiton. Chega de pé. Esquerda. Bateu pro gol. Walter faz a defesa. Chega bem o time do Atlético. Mais uma vez ali. A enfiada de bola do Leandro Donizete. Boa bola pro Cleiton. Ganha na velocidade do Arana. E aí o Robinho, que tem habilidade natural, faz o que fez. Uma jogada belíssima. Cleiton. Cleiton se manda pela direita pra cima dele. Marcação do Arana. Cleiton tenta cruzamento. Arana atira. Tem as canteiras pro time do Galo. O que tem o Atlético? Bola na área. Chega pra cortar o Balbuena. Toca de cabeça o Carlos César. Categoria. Agora o Lujo Peito. Põe a bola pra direita. Cleiton faz o cruzamento na área. Balbuena. Tem um meta versão. Joga do Marquinhos Gabriel. Já fechou pra jogar o Rodriguinho. Marquinhos Gabriel. Adiantou. Fez a finta. Marquinhos Gabriel. Tem falta em cima dele. Arbitragem faz ali a marca do spray. Nove metros e quinze. Trinta e nove. Giovani. Pé direito. Teve o desvio. Com o Rodriguinho. Estou com o Ivan Andrade. Com o André Hernan. Com o Thiago Crespo. Você no Premier do PFC Internacional. Marquinhos Gabriel. Recebe essa bola pela esquerda. Toque pra trás. Rodriguinho. Rodriguinho sempre é o cara da chegada, né? Já se manda o Arana. Marquinhos segura. Pra cima dele, Carlos César. Bota pra Marquinhos. Marloni. Giovani. Marloni. De frente. Pé direito. A bola vai embora. Em busca de uma das vagas. Agora com seis pelo brasileiro. Na Libertadores. Mexe na bola. Gustavo. Vamos pro segundo tempo aqui na Arena Corinthians. Ele com o Fábio Santos. Marquinhos faz a finta. Fábio Santos fica na sobra. Ainda Marquinhos. Trouxe por dentro. Gira no Marloni. Marloni recebe. Achou o espaço. Pé direito do Marloni. Uma pum. Da bola vai embora. Fica no centro do gol o Vítor. Chegamos à marca dos seis minutos. A arbitragem autoriza. Marloni é o Marquinhos. É o Marloni. Pé direito. Bateu em cima da barreira. Jogou em cima do Yuri. Arana. Ele e Yuri. Complementa a Balbuena. Corinthians tem a bola com Marquinhos. Gabriel. Giovani. Foi na habilidade. Giovani Augusto fez a finta pra cima do Lucas Cândido. Torcedor do Corinthians reclama de falta. Torcedor do Atlético disse que não. O árbitro não interpretou falta. A sequência do Leonardo Silva. Não passou legal. Tem cobrança. Ele escanteia o Marloni. O Marloni põe essa bola na área. Vem o desvio. Tá valendo tudo. Vítor faz a defesa. O Carlos César se apresentou na defesa do Vítor. Olha o contra-ataque. A saída do Fábio Santos. Saiu errado. Recupera a Marloni. Gira a bola na direita. Aqui aparece a Marquinhos Gabriel. O jogo tá legal. Doze minutos. Marquinhos Gabriel. Segundo tempo. Pai esquerdo. Fechou no primeiro lance ali o Lucas Cândido. Também na bola. Leandro Donizete. Carlos César. Já passou pra jogar o Yuri. Yuri dá o drible. Grande. Lança do Yuri. Por dentro. Robinho. Já estica a bola pra esquerda. Já passou o Cleiton. Cleiton recebe. Tá na área. Achou o espaço. Pé canhoto na bola. Bateu pro gol. Em defesa tranquila do Walter. Daqui a pouco o Patrick no Atlético Mineiro. Não jogou legal essa bola. Léo Príncipe tira. Já esticou. Já trabalha com o Gustavo. Gustavo recebe. Tenta fazer a finta. Gustavo achou o espaço. Gustavo rolou. Pra dentro. Pra Rodriguinho. Segurou. Pé esquerdo. Bateu pro gol. Vitor. Fred. Faz o passe à frente. Chega pra cortar a balbuena. Tentativo do Rodriguinho. Fica com a bola o galo. Robinho. Faz ali a proteção. Faz a finta. Robinho chega. Gira a bola pra esquerda. Aqui aparece é Fábio Santos. Fábio Santos com o pé esquerdo. Cruzamento na área. Mergulhou. Pra cortar a balbuena. Acelera o Corinthians. Pela direita. Marquinhos Gabriel. Faz ali a transição. Giovani. Léo Príncipe. Faz o passe por baixo. Marquinhos Gabriel. Pé direito. E cruzamento na área. Chega pra cortar o Patrick. Escanteio. Pula. Canta. O torcedor corintiano. Tem escanteio. Giovani. Põe essa bola na área. Fred como zagueiro tira. 24 minutos. Segundo tempo. Robinho. Dátolo que é um jogador que indiscutivelmente tem muita qualidade. Saída do Patrick. Entrega a bola na direita. Carlos Cetra pro Patrick. Patrick segura. Devolução pra direita. Carlos Cetra. Chega bem. Pé direito na bola. A bola vai embora. Não ouve. Dá, dá. Vamos ver essa bola. Vamos ver essa bola. Rodriguinho trabalha. Tenta fazer a finta. Foi limpo Lucas Cândido. Acredito que o maior problema não é nem o preço do ingresso. A campanha do Corinthians. É um time que não empolga. Olha o contra-ataque do Patrick. Já partiu pela direita. Teve ali o desvio. Walter. Leandro. Chega ali. Leandro Donizete. Faz a proteção. Traz a bola aqui na direita. Dátolo. Em cima dele a marcação do Camacho. Fica com a bola do Corinthians. Faz ali a finta. Hildo. Achou o espaço. Hildo. Pé direito na bola. Galera do... Escanteio. Bola na área. Vem o toque de cabeça. Vítor bem colocado. Faz a defesa. Soltou. Segurou o Vítor.